Boa tarde, a delegacia de roubos da capital recolheu vários equipamentos eletrônicos e objetos de uma residência no bairro Saco dos Limões. Agora a polícia precisa que os donos dos materiais identifiquem os produtos. Desde garrafas de vinho, pares de tênis, malas, até televisores e notebooks. Tudo recolhido pelos policiais da delegacia de roubos de Florianópolis no final da tarde de ontem em uma residência no bairro Saco dos Limões. No local que estava sendo investigado há pelo menos dois meses, estava um menor de idade e outros quatro homens já com passagens por furto. Mesmo não tendo nenhuma mulher na residência, várias bolsas e bijuterias foram encontradas, o que reforça a suspeita de que tudo isto tenha sido receptado. E na realidade quando vieram conduzidos para a delegacia foi apreendido ainda aproximadamente 50 gramas de maconha que seria de um menor que assumiu a droga e foi encaminhado para o CESDP. Eles afirmaram que esses produtos seriam de parentes que teriam deixado na casa. A gente ainda precisa confirmar que a casa é alugada, a gente precisa ainda confirmar quem fez a alocação dessa casa e quem é o proprietário até para ouvir para poder finalizar esse inquérito. Após serem ouvidos os quatro homens foram liberados, já que a polícia precisa que as vítimas reconheçam os materiais. A gente precisa que as pessoas compareçam à delegacia munidas de algum comprovante de propriedade como nota fiscal, alguma fotografia ou até o próprio boletim de ocorrência realizado para que a gente consiga proceder à entrega. A partir da entrega e a configuração de que esses produtos são mesmo furtados ou roubados, aí a gente pode atribuir alguma responsabilidade a esses indivíduos. Com a comprovação de que os objetos foram furtados, os suspeitos devem responder por receptação. E a polícia de Catanduvas continua as investigações sobre os constantes furtos de erva mate na região. Ontem, mais um caso foi registrado. Foram detidos João Cardoso Júnior, Ivone dos Santos e Eli dos Santos. O trio já tinha cortado a erva de uma propriedade e esperava o caminhão para o carregamento quando uma denúncia anônima levou a polícia ao local. Este é o segundo furto flagrado em dois meses em Catanduvas. Em dezembro, outras duas pessoas foram detidas depois de retirar aproximadamente 600 quilos de erva. A polícia tenta identificar um possível atravessador da mercadoria e a participação de ervateiras no esquema. As investigações continuam. Vigilância sanitária confirma intoxicação alimentar, que levou mais de 400 pessoas para o hospital em Guaraciaba, no extremo oeste do estado. A principal suspeita de intoxicação foi na maionese, mas como não foi coletada amostras do alimento porque não sobrou, a confirmação será feita com os resultados dos exames de sangue realizados nos pacientes que devem ser divulgados nos próximos dias. De acordo com a vigilância sanitária, a carne foi descartada. Há cerca de 10 dias, mais de 400 pessoas foram encaminhadas para o hospital com intoxicação alimentar depois de um jantar de formatura neste salão comunitário em Guaraciaba. O local foi notificado e não pode mais realizar eventos sem autorização da vigilância sanitária. E a Polícia Militar Ambiental emitiu um alerta para o aparecimento de piranhas em um lago da usina hidrelétrica de Machadinho, no meio oeste do estado. Em uma operação realizada pelos policiais, foram apreendidas redes de pesca, onde foram encontradas piranhas e outras espécies de peixes que tinham sido devorados pelas piranhas. Segundo a Polícia Ambiental, nessa época de Piracema, o aparecimento de piranhas é comum. Mas mesmo não tendo acontecido nenhum ataque a seres humanos, fica o alerta para os banhistas e o perigo do banho no lago. A Piracema encerra no dia 31 deste mês. E depois do intervalo, funcionários de uma metalúrgica de Joinville estão sem receber salários há dois meses. A empresa não retomou as atividades ainda nesse ano. No final de ano, no Natal, a gente não pôde comprar um presente para os filhos, não pôde comprar um presente para o neto. Para os pais, creches de lajes abrem as portas para receber os alunos no período de férias. Como eu tenho três bebês pequenos, é bem mais complicado, né? Então, realmente, para mim, é uma mão na roda. A gente volta já já. Música